Na coluna desta semana, o professor emérito da FGV e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, analisa para a gente a safra de grãos do país em 2024 e fala sobre quais serão os impactos da quebra de produção que é esperada por alguns estados. Vamos ver. Olá, de volta ao tema da safra de grãos a ser colhida agora em 2024. Os números de soja são bastante dispares, não é? A Conab fala numa safra de 155 milhões de toneladas. A ProSoja, 135, 20 milhões de diferença. Há outras instituições, consultorias, que falam entre 140, 150, 153, então os números são muito variáveis ainda. Mas de qualquer forma, o que é certo é que há uma quebra de produção sensível, maior em algumas regiões do que em outras regiões, maior no centro-oeste, no Mato-Pibre do que no sul do país, por exemplo, mas é uma quebra grande. Cujo problema transcende a quebra, que os preços voltaram patamares anteriores à pandemia. E é esse preço que vai ficar daqui para frente. Então, nós temos um problema sério a ser resolvido esse ano, que tudo indica, vai ser resolvido pelo sistema tradicional, que é prorrogação de dívidas. O processo é um processo lamentável, porque, infelizmente, o produtor que colhe pouco com preço baixo, não consegue cumprir seus compromissos, que quer cumprir, mas não consegue. O problema é que tem um efeito dominó. Não é só não pagar a cadeia de produção, não é pagar o banco, não é pagar os insumos. O produtor rural fica apertado na sua atividade, inclusive na sociedade. Com dívidas em farmácia, supercaro, pôr de gasolina, fica complicado. Então, tem um efeito dominó que complica toda a atividade rural. Quando isso acontece, normalmente, o governo, numa situação que é crítica, prorroga dívidas. E quem assume isso é o Tesouro Nacional. De modo que a sociedade, como um todo, participe desse processo. Esse é o erro. Na verdade, temos que ter um seguro rural, digo nesse nome. É um absurdo ter um seguro rural, que tem um bilhão de reais para subvenção ao prêmio. É muito pouco. É menos de 3% do crédito rural todo. Isso é um erro, porque compromete o produtor, compromete a cadeia produtiva e a sociedade. O seguro estabiliza tudo e todo mundo vai para frente sem problema nenhum. Daqui em diante, é preciso realmente ter um seguro rural digno da agricultura brasileira. É importante que o governo entenda isso. É isso aí. Até.